Oi gente linda, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, gente, aqui nesse dia de sábado, trabalhando, né? Mais um dia aqui de luta, de vitória, a prova de estudar das coisas, trabalhando. Eu já postei alguns vídeos aí, gente, a partir de amanhã, amanhã não que é domingo, segunda-feira vou estar postando uns vídeos aí, gente, de uns arpezanatos, de umas coisas aí que, do meu trabalho, né? Focar um pouco nessas coisas também. Apesar de que é um canal de variedades, mas vou postar algumas coisas assim do meu trabalho. É porque aquela coisa, né, gente? Desculpa, é porque eu acabei de tomar um polaramínio nesse instante. Tava muito espirrando aí. Aí, como é um vídeo assim de um canal diversificado, de variedades, então é um pouco de cada coisa, né? Aí eu também vou mostrar um pouco do meu trabalho, apesar de que as visualizações, às vezes, ficam poucas. Mas eu tenho vídeos aí de chapéu, de coisas que eu faço que já tem mil e poucas, duas mil visualizações, né? Então, às vezes, a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa do que o povo gosta. Aí, hoje de manhã aqui, eu tava assistindo uns vídeos, né? Uns vídeos aí das polêmicas das meninas, que uma falando aqui no canal, que a outra já tirou o foco de Dona Rúbia, o povo já tá focando nela por causa das coisas, isso é aquilo. Mas, como falaram, né, do vídeo da Raquel aí, sobre que muita gente tá se inscrevendo no canal da Raquel, pelo fato de muitas mulheres, né, da nossa idade, assim, se identificar com as coisas que tá acontecendo com a Raquel, pelo fato da separação, como delicada, indelicada, né? Eu assisti um vídeo dela e ela falou, e eu concordei muito com o que ela disse, sobre que as pessoas, muitas vezes, é um meio de um refúgio, né, pra muitas mulheres que já passaram por isso, pela essa fase de traição, de... pela essa fase de ser deixada, alguma coisa assim, né? Deixada que eu falo assim, né, traída, trocada por outra, trocada não, né, gente? Que, às vezes, a pessoa não pode nem falar isso, porque a gente tem que se valorizar, se não for embora, porque realmente não tava dando importância. Então, muitas pessoas, gente, falando sobre isso aí no canal. E a realidade é essa, a pessoa não tá, muitas vezes, se inscrevendo, porque tá vendo que a pessoa é linda, maravilhosa, isso aqui, não. É porque a pessoa tá procurando um refúgio, tá procurando saber, muitas vezes, onde foi que eu errei, o que foi que aconteceu comigo, deixa eu ver se se bate mais ou menos com o que aconteceu com a Raquel, por que que eu fui deixada, por que que meu relacionamento não deu certo, né? E comigo também aconteceu assim, só que eu que deixei, eu que fui embora, né, casei de novo, graças a Deus, tenho outra vida, né? Não vou dizer que vivi inferno, nada disso, simplesmente não deu certo. E aí, as pessoas estão procurando verdadeiramente, assim, um refúgio, vão se inscrevendo pra estar sabendo do que que tá acontecendo e tal, e tal. Aí, muitas já tão vendo o vídeo, o canal da Raquel virar pra assim, pra outro lado. Então, é aquela coisa, ninguém é terra, né? A verdade é que muitas pessoas querem saber o que foi que aconteceu entre a Patrícia, entre o noivo da Patrícia, entre a Raquel, o ex da Raquel e tudo. Aí, quando a partir do momento que a Raquel começar a mudar o foco do vídeo dela, falar outras coisas, aí o povo vai começar a falar de Raquel do mesmo jeito, que ninguém, gente, é tipo assim, o povo, a realidade é que não tá satisfeito com nada. A realidade é essa, o povo não tá satisfeito com nada. Teve o vídeo da Verônica também que ela fez, aquele vídeo lá no telhado, aquela coisa toda que falou e tal, e muitos já tão dizendo que ninguém tá mais olhando o vídeo de Dona Rúbia, porque tá olhando o vídeo da VNB, que o foco agora é VNB, que é a pessoa pra ser vista, subir no canal, que é onde tiver. E eu vejo assim, gente, eu não sei por que as pessoas dizem que trabalham tanto, que não depende de inscrito, que não depende do youtuber. Eu não sei por que fica nessa guerra pra poder crescer tanto no canal assim, já que se eu não dependo do youtuber, se eu não dependo do meu trabalho, se eu não vivo do youtuber, se eu não como do youtuber, se eu não preciso comer do youtuber, não preciso viver do youtuber. Então, pra que essa guerra, essa vontade tanto de subir no Monte Everest, lá no pico, entendeu? E não deixa as coisas fluir naturalmente, porque assim, uma coisa eu tá fazendo vídeo, uma resenha, outra coisa eu tô fazendo vídeo pra tá ofendendo os inscritos, tá fazendo vídeo pra tá denegrindo a imagem das pessoas, pra tá com a prepotência, entendeu? E é isso que eu tô vendo, eu não estou falando, no caso pra vocês não entenderem, que eu estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando de muita gente que faz isso, até o mesmo dia posso tá aqui dizendo, ah, eu não vivo do youtuber, eu não como do youtuber, eu não quero isso, e pra que eu também vou ficar fazendo essas coisas, pra poder ser bem vista, se já que eu não dependo tanto daquilo ali, se já que o dinheiro que eu ganho no youtuber, isso e aquilo, não serve nada pra mim, é tudo pra doar pra instituição, como eu vejo os comentários aí, as pessoas falam, o dinheiro que eu ganho não é pra mim, o dinheiro é pra eu fazer outras coisas, isso e aquilo. E muitas vezes é, gente, deixa eu conserto aqui. Então, já que a pessoa não precisa tanto, então pra que essa coisa, de querer tanto ficar com essa fama, de querer ficar, deixa eu conserto aqui, tá escuro aqui, acho que é alguma coisa. Então, pra que tanta essa vontade de crescer, de isso e aquilo, já que a gente, já que a pessoa não depende disso, não come, não vive do youtuber, que tem outros trabalhos, que não é desocupado, que isso e aquilo, então, deixa a gente, as coisas fluir, entendeu? Graças a Deus pela Raquel, parabéns Raquel, pelo seu canal, que você tá tendo muitos inscritos, muitas, muitas visualizações nos seus vídeos, entendeu? Mas a pessoa também tem que se preparar, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai se sentir refém do inscrito, refém do seu objetivo, a pessoa vai se sentir refém de ter que estar sempre agradando, pra não perder as pessoas, como no caso, o Whindersson Nunes, ele que entrou em depressão, teve aqueles problemas todos, por quê? Porque ele virou refém da mídia, porque ele tinha que ter a obrigação de estar fazendo aqueles vídeos de comédia, ele tinha que ter a obrigação de fazer o povo rir, entendeu? E a partir do momento que a pessoa não tem vontade mais de fazer aquilo, a pessoa é cobrada, certo? Então, no caso da Raquel, ela fez o canal, aí, pra contar a versão dela, né? Claro que eu também sou, sou de, eu sou a favor dela contar a versão dela, do que aconteceu, no caso, gente, a imagem não tá muito legal, não, eu tô virando aqui, fica, daqui a pouco já sai, eu não sei o que é, deve ser alguma coisa na cama. Então, a pessoa fica, é, de um jeito, a pessoa vai lá, fala suas resenhas, conta, mas você não vai, você não tem o direito, você tem um canal, você não tem o direito de mudar de assunto, porque se você mudar de um assunto, o povo vai cair matando em cima de você, você perde inscrito, ninguém, porque você tá refém daquilo ali. É igual, por isso que meu canal é variedade, porque vai ver um bocado de coisas diferentes, então, às vezes a gente faz um canal tipo assim, vou fazer um canal só de artesanato, aí, eu tenho, Rosas e Sao, variedades, aí, porque tem algumas artesanato, aí as pessoas veem, aí quando vê uma resenha, já fala, foca no seu trabalho, porque o seu trabalho é lindo e você fica falando isso, não, o nome, gente, já tá dizendo variedade, são várias coisas que vocês vão estar observando no meu canal, entendeu? Então, assim, existe isso no meio, né, gente, é porque é a claridade que tá batendo ali, no, então, existe isso, gente, no meio das pessoas que querem ser famosa, entendeu? Tem que, tudo tem um preço nessa vida, tudo tem um preço, pra você subir, você vai ter que ter um preço, certo? Porque hoje eu tô com um canal pequeno, hoje eu tô falando com você, chamando de meus amores, de gente linda, isso e aquilo, amanhã depois cresce, aí eu já, já penso assim, o canal é meu, eu posto que eu quero sim, mas eu tenho o direito de estar respeitando a opinião das pessoas, e eu não sei por que as pessoas às vezes postam um vídeo e desativam o comentário, por que desativam o comentário? Porque às vezes não tá preparada pra ouvir certas coisas, certo? Então, assim, eu vou fazer um vídeo, eu não tô dando indireto aqui pra ninguém, eu tô falando não é com uma pessoa só, porque se fosse com uma pessoa citava o nome, eu tô falando por vários canais aí, tem um canal de um rapaz que filma sempre, pessoal na roça e tudo na roça, sei o nome dele também, mas não vou citar aqui agora não, que não é pra falar esse caso, esse caso eu vou fazer outro vídeo. Aí, todos os vídeos dele, os comentários tá desativados, e ele tem muitas escritas, aí eu pergunto por que que os comentários estão todos desativados em todos os vídeos? Aí eu já vi algumas pessoas dizendo, ah, porque ele fica usando a imagem das pessoas pobres na roça pra tá fazendo um vídeo pra se promover, outros dizem que ele já ajudou muita gente e tá tirando o povo da pobreza, então assim, mas por que não deixa os comentários? Né? Então, é muito fácil fazer um vídeo aqui falando o que eu quero, espunhambando todo mundo, xingando todo mundo e desativar os comentários, porque aí eu não vou ouvir crítica de ninguém, então eu não sou uma pessoa preparada pra tá fazendo um canal no YouTube. Eu já bloqueei várias pessoas sim no meu canal, já bloqueei, por quê? Porque às vezes vem com comentários ofensivos, grosseiros e é tipo assim, denegrindo muitas vezes o próprio dono do canal, então aí também eu não sou obrigada a aturar isso, mas desde quando a pessoa faz uma crítica ou alguma coisa lá, eu deixo lá, entendeu? Porque eu, eu tipo assim, não gosto quando a pessoa faz isso. Ah, você devia fazer isso e isso no seu canal e tal e tal. A minha resposta vai ser sempre essa, o canal é meu, eu tenho o direito de postar o que eu quero, então eu não vou pegar o vídeo de alguém e dizer, querida, foque no seu conteúdo, pare de falar da vida, sabe por quê? Porque o canal é dela, então eu não tenho o direito de fazer isso, eu posso comentar, como eu já comentei nas meninas, gente, você tá nervosa, tem a cautela, tal e tal e tal, e isso aí. Mas eu jamais vou dizer, ah, o canal, você tem que fazer isso no seu canal, não, o canal é da pessoa, a pessoa faz o que ela bem quer, entende, certo, gente? Então assim, eu tô vendo assim, sabe como é que a gente vê verdadeiramente se a gente tá focada no trabalho ou se a gente tá focada realmente no sucesso? É quando desliga a câmera do celular, né? Ou a câmera lá que você já for. Será que eu sou essa mesma pessoa assim? Será que depois que eu faço os vídeos, que eu desabafo, que eu falo, será que depois eu não vou chorar? Será que depois eu não fico tipo assim, não, eu vou rebater agora, meu canal é pequeno, eu vou pegar uma grandona no YouTube, aí vou contar uma coisa dela, vou meter o pau e o povo, ela vai fazer um vídeo me rebatendo, aí o povo vai vir no meu canal pra ver quem é Rosa de Saru, certo? Mas aí eu vou ter inúmeros comentários, ofensivos, eu vou ter muitas coisas que o povo vai falar de mim. aí quando eu fizer um vídeo rebatendo e desligar a câmera do celular, será que eu vou ter essa mesma postura que eu tô aqui? Será que eu não vou entrar em uma depressão? Será que eu não vou chorar? Será que eu sou isso mesmo que eu tô falando com você aqui diante dessa câmera? Será que eu sou assim? Será que eu sou essa pessoa toda? Ah, porque eu sou assim, gosto de quem quiser e tal e tal, será que eu sou isso mesmo? Então, que vale o que tá aqui na frente, né? Porque o que tá aí atrás são vocês escutando, mas o que tá aqui depois é o travesseiro que vai dizer, entendeu? Porque não existe uma consciência mais limpa, gente, do que um travesseiro, certo? Porque depois é eu que vou saber o que é que eu tô falando, as pessoas que estão ao meu redor, meus parentes, marido e tal, e tal, o que é que eu vou ouvir dessas pessoas, entendeu? Se vale a pena eu tá fazendo isso pra subir o Monte Everest. Então, isso tudo a gente tem que pensar e fazer, certo? mas não tô aqui pra tá criticando ninguém, eu só fico achando triste assim, porque é uma coisa tão gostosa, como eu até sugeri, como eu vou fazer assim, cada um a contar, eu fiz um vídeo aí falando sobre a faxina de sexta, teve alguns que comentaram, ah, na minha época eu areava panela, passava cera na casa, o vídeo teve poucas visualizações, quer dizer, uma coisa que poder interagir, né? E citar o nome de outra e a outra falava o que fazia, gente, eu vou contar pra mais não, é só bomba, 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 uma atrás da outra, da pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa e vai fazendo isso, fazendo isso, gente, a gente tem uma hora que cansa, tem uma hora que a gente se depara assim com, tem pessoas que fez muitos comentários no meu vídeo dizendo assim, poxa, o youtuber realmente tá com muita fofoca, os vídeos tão muito cheios, eu até, teve pessoas que eu bloqueei e depois eu pensei, desbloqueei, porque eu vim botar minha mente pra funcionar e a realidade que a pessoa falou, certo? Só que assim, desde quando você fala e com calma, teve uma mesmo que falou comigo, mas falou com todo amor, com todo carinho e tem muitas coisas mesmo, gente, que depois não vale a pena a gente tá com isso, não vale a pena, eu fico olhando canais aí de gente, poxa, que dia culinária, canal de coisas aí que, então, não tô dizendo que eu vou deixar de fazer minhas resenhas, reléxaiadas aí, não vou deixar, mas assim, tão criando muita inimizade, certo? Por causa de redes sociais, tão criando muitos inimigos, né? Isso não é bom pra nossa alma, não é bom pro nosso espírito, não é bom pro nosso autoestima, não é bom para o nosso próximo, não é bom para a nossa progressão e pro nosso trabalho, certo, gente? Então é essa reflexão que eu tenho pra deixar pra vocês, né? Como a palavra de Deus diz, né? Todas as coisas me são listas, o apóstolo Paulo falou, mas nem tudo convém, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, só que a gente tem que ler o contexto, que Paulo diz que pra isso aí, né, funcionar, a gente tem que estar vivendo cada dia, né, como se fosse o último, tal e tal, que não é isso que está lá. É igual como fala, assim, como ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas o contexto diz assim, que ele está apto a passar fome, a passar escassez, né, assim que está escrito mais ou menos assim, não é essas palavras, mas diz assim, que ele está apto a suportar coisas boas, mas também ele está capacitado pra suportar as tribulações, então, quando acontece isso, nós podemos dizer, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, mas só funciona se você for ler o contexto, certo, gente? Então, quero deixar essa reflexão pra vocês, amo vocês, meu canal é pequeno, se inscreve aí, dá um like, dá um joinha e vamos pra frente, né, gente? Como eu postei um vídeo aí falando que assim, eu não faço questão de tapa, que ninguém fique citando o meu nome, se quiser me ajudar, me ajude, mas não queira retribuição de mim, porque todo mundo aqui pra mim, se eu tiver de falar de alguém, eu posso pecar e não falar daquele que me ajudou, aí daqui a pouco eu posso falar daquele que me ajudou e não falou daquele que se inscreveu, então, não esperem nada da minha pessoa, porque sou falha e bom é Deus, certo? Então, quiserem me ajudar, me ajudem, mas sem esperar nada em troca, certo? Porque aqui dá recompensa é o Senhor. Beijo, gente, fica com Deus.